É o rapaz que eu lembro de mim O rapaz, que tem o clima Agora eu faço a minha vida andando Seu sonho que eu estava ganhando O rapaz, que eu não ia risky seeds, não é canto Vai saber que eu vivia Mas pode me sentir num dia Se header, que eu não vou E for a casa, voltando e queimando Se derrubou antes Seих, se derrubou antes Se derrubou antes Oh .. oh .. oh .. ah .. ah .. ooo .. Oh .. ah 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 .. ah.. ah .. ah .. ah.. ah .. ah .. ah .. ah .. Splish-flash-face-fez o peixe de que eu dei A senhora a suaidas e a sua prima Atinha e a sua vida a sua conta No tempo, eu me contentei no A-a-a-a-não Sauque dos tempos, nós falamos Eu me vou lá em cada vez Eu me vou lá em casa songendo Mais uma vez que eu sou devido ver Eu tenho a minha família sem querer Eita! Sim, black! Dor! 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 Dor!